Fala galera, beleza? Hacker Lembra aqui e dessa vez com mais um vídeo com mais um jogo. E bom galera, tô trazendo aí pra vocês informações das próximas DLCs que poderão lançar aí pro jeito online, beleza galera? Bom, vamos começar então, assim ó, quem vazou as informações foi o Dragon10 ou o TheDragon, tá? Eu vou tá deixando o Twitter dele aí, que foi lá que ele vazou e vou tá deixando também um site, tá? Que é um fórum que ele deu pro cara lá todas as informações que ele já conseguiu, tá? E o cara fez um post, um tópico na real, né? Nesse site que é um fórum do GTA lá da França e ele postou aqui. Bom, foi encontrado em 4 pastas, tá? Galera, eu já vou avisando uma coisa. A DLC dos apartamentos já foi confirmada há um tempo atrás pela Rockstar Games, tá? DLC Lowrider Parte 2, não. DLC de Natal, também não. Então pode ser tudo fake. E bom galera, se vocês cuidarem bem na imagem, nas imagens aqui pra frente, nenhum carro tem a marca do... que é... Tem várias imagens aí, parecem muito fake e várias imagens parecem ser real, tá? Esse áudio aqui tá sendo regravado, tá? Então, no vídeo eu falo... No final do vídeo eu falo que eu acredito que as 3 DLCs sejam reais. Bom, a DLC dos apartamentos, ela vai ser lançada. A Rockstar Games avisou. Só não sabemos se os itens que foi mostrado ali é real, tá? Nada disso é confirmado. Eu só tô trazendo a notícia pra vocês, tá? Então, se eu falar que eu acredito na DLC, eu não tô mais tão confiante assim, tá? Eu dei uma pesquisada em umas coisas ali, olhei com mais detalhes as imagens e não estou tão confiante assim, tá? Vocês pausam o vídeo e dão uma olhada nas imagens pra vocês verem se acham alguma coisa fake ali. Eu já achei bastante coisa fake, tá? Eu não vou falar aqui, senão vai ficar... Vai dar uns 4 minutos. Mas beleza. Nessa parte que eu tô regravando, tá, galera? Então, vamos com o vídeo. Eu... Tá, vamos começar aqui. MP Apartamento é da DLC Apartamento. MP Lowrider 2 É da DLC Lowrider. MPX Mas, underline, 604490 É da... Da Natal. E Pet Day Egget NG Não tem ainda, tá? Não foi falado, mas eu acredito que seja de Natal também. Eu acho. Cara, ele não falou nada dessa, mas... Bom, ele botou a pasta ali, né? Tá, vamos então aqui. Aqui vai estar um breve resumo das coisas, tá, galera? Mas que vocês vão estar bem ligados. Vamos começar então com a DLC Apartamento. Capacidade de personalizar seu apartamento com um monte de opções, tá, galera? Que você pode descobrir. Tu vai poder comprar um iate, que se fosse como uma propriedade, via Docket Teezy. E adicionar um helicóptero e uma doca para jet skis. E selecionar o nome personalizado. Vários veículos novos estarão presentes, tá? O primeiro é assim, ó. Já vou dizendo uma coisa. Os nomes são bem complicados, tá? Provavelmente eu vou deixar no vídeo, tá? Porque é meio complicado de ler isso ali, tá? Então provavelmente eu vou falar errado algumas coisas. Bom, primeiro é o Bravado, Verlierer, Imponente, Nugget Shade, classe Mamba, Benefactor Shafter, Benefactor Shafter, Limo Armé, Enos Cognoscent 55, ou 55, Berline, Enos Cognoscent Berline L, versão Long, Long, que é a versão longa. No caso, eu acredito que seja esse carro que tá aparecendo aí na tela, tá? Que é tipo uma... Que vai tá com essa arma em cima, tá? Que eu já me lembrei da DLC Heist, que tem aquele carro, tá? Mas beleza. Vai ter também o Buckingham Super Volito, Galivanter, Beller 3, Galivanter, Beller 4. Pegasse Speeder 2, Lampadate Toro 2, Speedophile Sea Shark 3, Nagasaki Dying 3, eu acredito que seja uma moto, tá? E galera, se você não sabe o que é esses números aí que eu tô falando, 3, 2, 4... Bom, é a variação do carro, tá ligado? É a variação. Algumas coisas diferentes da primeira versão. Pegasse Shih Tzu Tropic 2, Pegasse Speeder 2, Cargo Bob 3 e era esses carros. Bom, vai ter duas novas armas também, que vai ser um revólver e um canivete, que é um tipo de faca, tá? Vai ter novas roupas presentes também, que é um colete de proteção razoavelmente elaborado. E mais essas roupas aí que tão aparecendo, tá? É, não tem nome ainda pra essas roupas, tá? Mas é bem estranho. Bom, e parece que vai ter duas novas missões, tá galera? Suponha-se que se trata de novos assaltos, tipo as races, tá ligado? Bom, vamos então agora pra DLC Lowrider Parte 2. Bom, os veículos novos, né? Será o Vapet Islamvan 3, Tornado 5, Sabre Turbo GT 2 e o Albany Virgo 2. As novas armas presentes serão uma submetralhadora misturada com um rifle, tá? Que não tem nome, misturada com um rifle de assalto. E a segunda é uma shotgun com dois canos, que eu acredito que vai fazer um grande desastre, né ligado? E galera, vamos agora então pra DLC do Natal. Por enquanto só foi vazado uma coisa na DLC de Natal, tá? Que vai ser tampa, tampa rebaixada, tá ligado? E galera, ele upou um vídeo no YouTube também, dele mostrando tudo isso aí, tá? Que eu vou tá deixando na descrição do vídeo, beleza galera? Bom, na customização do apartamento vai ter também galera, tu vai poder customizar tudo, velho. Vai ter, vai ter, poder customizar a cama, vai ter, se eu não me engano, 5 camas. É, 4, 5 camas, é, isso mesmo, 5 camas. Tem as camas bem top mesmo galera, tá? Vai ter sofá também, tem esse sofá aí bem, bem tri mesmo, com compridão assim, bem top. Vai ter esse aí, é, top também. Vai ter esse com uma luminária assim, vermelhão, bem tri. Eu não sei se vai dar pra mudar a cor galera, se puder mudar a cor do sofá e tal vai ser tri, mas eu acredito que não. Tá? Vai que né, quando vê. Bom, eu tenho esse verde aí, quadradão também. E galera, vai poder mudar a estante e a TV também, né? Na área multimídia. Ah, então é a TV, né? Bom, a primeira que foi vazado, né, foi essa aqui. É, essa estante assim, e com essa TV. A segunda eu acho a mais top, tá? Eu acredito que a segunda vai ser bem mais cara que a primeira. Essa TV topzona aí, com essa estante topzona, bem foda mesmo. A cozinha, eu gostei mais dessa, tá? Foi vazado só duas partes pra colocar na cozinha, tá? Essa aqui, bem, provavelmente vai ser a bem cara. E essa aqui é a mais básica, né? Pra quem tá lá pelo nível 30, 40, por aí do jogo. E eu tô no 13, se eu não me engano. Então, provavelmente eu não vou comprar nada, né? Eu tenho só 55 mil. Então, né? Tem também mesas pra sala de jantar, tá ligado? Tem essa mesa aí redonda, né? Redondinha assim, que eu acho que acredito que vai dar só 4 pessoas. Né? Tem também essa outra mesa aqui, cara. Não é bem uma mesa, mano. Olha aqui, tem até as gavetas do lado, mano. Que que é isso, mano? Bom, tem um banheiro também, tá? Esse banheiro aí tá bem top mesmo. E grandão, tá ligado? Tem também aqui acessórios pro teu apartamento. Por exemplo, uma esteira, tá ligado? Vai poder colocar uma esteira. E também um simulador de caminhada. Bem top mesmo. Como eu falei, vai ter novas roupas, tá? Que vai ser essa, esse colete, tá? Bem, tá bem tri mesmo. Daí tem essa roupa diferente aqui, estranha, né? Tipo um robô, tá ligado? E daí tem uma blusa aqui, Liberty, escrito preta, Liberty, com V do lado, né? De GTA 5, provavelmente. O V, pelo menos, é igual. Assim, a fonte da letra. Liberty já faz a referência à Liberty City, né? A cidade do GTA 4 e a cidade do GTA 3, beleza, galera? E também tem essa camiseta aqui, ou camisa, que tá Andres. Tá escrito Andres. Que no caso seria San Andres. Que se quiser pode fazer uma referência ao GTA San Andres. Mas o GTA 5 se passa em San Andres, tá ligado? É o mesmo estado. Então, né? Não tem muito o que fazer referência. Mas, galera, eu acho que o vídeo era esse. Ah! Ele postou várias screenshots no jogo com as armas, tá? E os caos também. Ele postou também imagens no Open 4, tá? Que é um programa 3D que você usa pra instalar os mods. Que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo. A playlist do canal. Com todos os mods que eu já trouxe aí pro canal, tá? Provavelmente, logo, logo, eu trago mais mods aí pra vocês, tá, galera? Galera, eu acho que vai ser isso, tá? Não tem... Eu acho que era isso, tá? Foi um breve resumo, tá? Ah, galera, eu me lembrei de uma coisa. A DLC Lowrider tem alguns easter eggs que provavelmente ela vai ser lançada, tá? Parte 2 provavelmente vai sair. Bom, primeiro easter egg. Quando você vai tornar o seu carro, o primeiro carro lá na Bênis, o Bênis fala que... Por enquanto, é só esses carros que tem pra customizar, pra comprar, tá ligado? E bom, tem também, quando tu tá lá no GTA Online, vai no celular, vai na loja Bênis, hoje não bota o Works, e desce bem baixo. Bom, ali tem duas marcas novas, que provavelmente pode ser que lance aí nessa DLC ou não, né? Se não lançar, não sei já. Mas, ou mais pra frente também, quando vai ter Lowrider Parte 3. Só que não, né? Acredito que não. Bom, vai ter também... Tem duas novas marcas, tá? Aqui no jogo não tem nenhum carro com essas marcas, tá ligado? Então, né? Já dá aquele rumor. Galera, eu vazei também na DLC Lowrider. Eu vazei? Eu vazei? Nossa, tô top mesmo. Eu falei, quando foi anunciada a DLC Lowrider, eu falei que tinha uma lista que foi descobrida um tempo atrás de vários carros, 12 carros. E bom, foi lançado só 6 dessa lista pra DLC Lowrider. E bom, por enquanto foi vazado o 4. Pode ser que lance... Que vai sair com a DLC Lowrider Parte 2 mais 6 carros. Tomara, né? Tomara que vai ser daí bem top mesmo. E bom, galera... Ah, tem mais um easter egg. Ah, e galera, eu me esqueci de falar uma coisa. Mas deu uma treta bem louca aí no Twitter, tá? Do IA22 com o The Dragon. Que o IA22 falou que isso aí era tudo fake, meu. Tudo fake. Que ele tava mentindo. Mas bom... Ah... Tá, tá. Mas bom, ele tem... Ele tem vídeo mostrando a DLC. Screenshots. Imagens no Open 4. Véi... Como é que ele... Né? Bom... Pode ser que ele tenha usado o mod. Mas galera, eu me esqueci de falar uma coisa. Vai ter 3 novas ações aí pro jogo. A primeira... Que eu tô falando aqui. É... Des... Singlet. Des Singlet. Que tá tudo em inglês. Tudo em inglês. Tudo em francês. Ele é francês, tá galera? Então... Por isso que tá em francês ali. Que no caso seria... Tá louco, tá ligado? Aquele sinal que os caras fazem quando tu tá estranho ou louco. Tá ligado? A segunda seria a Bye Bye. Que é... Como se fosse adeus ou tchau. E a terceira é... Paz. Paz. Que no Brasil provavelmente seria paz e amor, tá? Bom galera, eu vou ficando por aqui, tá? Deixa seu like aí no vídeo. Se você gostou, né? Porque deu bastante trabalho esse vídeo pra editar. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Adicione esse vídeo aos favoritos. E galera, compartilha esse vídeo pra geral. Pra todos os seus amigos ficarem sabendo da notícia. Isso é beleza galera? Eu vou ficando por aqui. Ah! E galera, se você gostou mesmo do vídeo. Tu vai fazer tudo isso. Né? Até se não é inscrito no canal, vai se inscrever. E ainda vai deixar um comentário bem legal aí. Tá? Do vídeo, tá? Galera, eu vou ficando por aqui. Valeu! E falou! Tchau! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri